Olá, olhe, Janzinho! Oi, oi, Janzinho! Olha o que é que eu ganhei! Uai, que supimpa, deixa eu ver! Sim, é o Rainbow High! Uai, Janzinho, vai! Rainbow, Rainbow High! As vezes Rainbow... Ah, eu tô aqui tentando ver esse piruglito Eu ganhei da tia! Mas não tem dois? Não tem, eu não tenho, mas dá pra nós fazer, sabe? Assim ó, eu lambo desse lado aqui e aí tu lambe desse. Aí eu dou uma lambida que passa assim, aí tu lambe o outro, depois que me der volta. Não, não. Eu com a bolha de frio que daí é sacada, aí tu tá me sacaneando. Não, Joãozinho, daí é nojento, né, de ficar dividindo barba. Ah, mas tem que ter também uma barbinha, né? É difícil mesmo. O que vocês estão fazendo? Estamos olhando pirulita e olhando sem burrai. Olhando o quê? Sem burrai. É, é, é isso aí que ela falou. Entendi. Olha. Pera aí, pera aí, pera aí que eu já volto, eu vou lá na minha casa e já volto, tá? Esperem aí. Hum, claro, eu acho que é, ó, ó. Eu só tava de olho no topo de olho. Ah, mas eu dava uma luz bonita aí, ela só caiu. Hã, 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 hã. Hã, hã, hã. Hã, hã, hã. Ô, ô, Kika. Hã? Kika, tu não pode? Tu, 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 tu podia. Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, deixa mais tarde aqui de... Aí daí tu, eu, eu lamba um pouquinho desse, daí tu lamba. Ah, não, não, eu não. Esse é todo o meu. Ai, Kika, mas também não dá, Kika, mas eu divido o meu contigo, Kika Mas o teu é muito pequeno, o meu é grandão, olha o tamanho do meu, ó Eu divido tudo contigo, eu te dou até uma boa parte de brincar e tu faz assim com a gente Mas eu não quero brincar de boneca agora, eu quero comer o meu pirulito É que lá na venda só deu pra comprar esse aqui, né, que tava as moedas que a tia me deu lá Eu vou comer o meu pirulito sozinha e não vou dividir Então vai lá pra tua casa mesmo, né, minha Vai, 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 tá rápido, porque a gente não quer ver tu comer na nossa frente Vai, vai pra lá, não empurra ela, né, não pode empurrar ela Que calor que tá hoje Olhem, eu tenho moedas pra comprar mais pirulito Eu vou lá na venda agora comprar pirulito Espera, espera, Kika, espera, espera Já, hoje eu tenho que falar de fazer um jogo de caro-coroa Ah, é assim Se cair coroa é eu, se cair caro é tu Ah, tá aí, o que vocês querem, eu vou fazer lá, vamos fazer um jogo É, a gente tem um jogo Se louco? É, assim ó, tu quer, pera aí, calma aí, Aninha, deixa eu explicar, tu quer ganhar mais dinheiro? Mais? Pra comprar mais pirulito? É? Quero, quero Falou assim ó, né Aninha, eu tenho uma moeda aqui, a gente vai jogar cara e coroa, né Aninha? Uhum, tá E aí Aninha, explica pra ela, se cair cara Eu? E se cair coroa é o Joãozinho? É, se cair cara, a Aninha ganha, se cair coroa eu ganho Ah? Mas e eu ganho quando? Não ganho nem dois É Ah, tá, então sim sim É, então tá Eu tenho uma moeda, segura aqui pra mim Aninha Ó, eu vou jogar ó, cara e coroa, tá? Ó Deu cara Aninha, tu ganhou, tá aqui Aninha, dá aquela moeda aqui Dá a moeda pra Aninha, ganhou Vai, joga de novo, joga de novo, eu quero ver Coroa Aninha, ganhei, dá a moeda Ah, eu tô com sorte hoje, né Aninha, nós estamos Ah, não, vai, vai, joga de novo, joga de novo Cara, ganhou de novo Aninha Ai, eu não vou ganhar nunca, eu vou perder todas as minhas moedas Não, quando não der, nenhum dos dois é que eu ganho, né Pega aí Aninha Agora é a última Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar Agora é a última Vai Coroa Aninha 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 Tanta fica Mais sorte na próxima vez, né Mas agora não é o suficiente pra eu comprar meu pirulito Ah, mas a gente vai, nós temos aqui, nós vamos comprar, a gente divide contigo Vamos lá Aninha A gente compra de vídeo Vamos na venda Vamos na venda Vamos Perdi de comprar o meu pirulito agora Ah, que azar Que legal Olha o quão do monte que a gente comprou com o dinheiro da Kika Ah, olha o tia, é muito tonta né Aninha Ah, é Compramos, olha tudo isso, a gente comprou A amiga não caiu Tem bastante bala aqui né Tem bala Ah, que pão Eu pude comprar o pão E ainda perdi de comprar mais pirulito e mais doces Tãozinho Por culpa de vocês Tãozinho Tãozinho, quem vai tente dividir o doce com ela? Coitadinha É né Aninha Porque a gente não pode fazer a mesma coisa que ela fez pra gente né É Ô Kika Kika Olha só Doce A gente divide contigo, tá Sim Doce Olha aqui ó, sobrou umas moedas Aí tu compra o pão da tua mãe e a gente divide as nossas balas e pirulito contigo, tá bom? Ó Kika Boa ideia Então agora a gente vai comer um monte de doce e eu ainda vou poder comprar pão Dá pra comprar uns pão ainda aí, porque a gente não gastou todo o dinheiro né Aninha É Ai, obrigada vocês são os melhores amigos Que nada Kika Vamos comer agora? Vamos Tá, mas pera aí né A gente tem que falar uma coisa pras estrelinhas né Aninha A gente tem que encerrar esse problema É, e falar uma coisa muito importante pra eles É O que a gente vem falar que é importante Estrelinhas, vocês nunca podem ser chatos com as pessoas, tá? E não egoístas também Sempre dividem as coisas É, muito legal É Dividir e compartilhar é mais legal né Aninha É muito legal E a gente todos nós podemos brincar juntos E comer doces juntos E é muito mais legal É, fica mais divertido né E não pode pegar o dinheiro que as mamunhas dá pra comprar pão E comprar coisa que não é pra comprar Porque daí dá problema É verdade É É Eu me dei mal Então agora vamos encerrar esse programa Ah, vamos Tchau Não, calma Aninha Que que falar isso É Mas que sim Então o sininho foi Espero que vocês gostaram desse vídeo Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Deixe bastante like, tá? Um beijo, beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau